A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu sou a Arinhel, porque eu vim de favela e eu não pego com PM Todo mundo aqui veio de favela, agora ela acha que é exclusividade dela Mas no fim das contas eu sigo nessa trilha, na hora você nem vai esse seu lado da família Yo, 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 yo Segundo o Audi, vamos decidir aí Boas respostas, belos ataques E muito sangue rolando, graças a Deus, vamos nessa Vocês querem terceiro, né? Vocês gostam muito do terceiro, eu percebi isso, vamos nessa Com certeza aqui não tem problema, se eu tô aqui em cima, eu vou fazer valer a pena A única coisa que vai perder é ter lamento A segunda, porque é o moral, você já perdeu faz tempo Tio, tá tudo bem, compa, assim Você tá ligado que eu tô com fogo no estopim Fogo no estopim, mas isso é a cultura Ele perde argumento, mas não perde a postura Diferente de você, que é o corrompido E pra rima comigo, demonstra verso bendito A postura, eu também não perco, eu tenho Simplesmente eu demonstro meu desempenho O que você vai perder, eu respondo a questão Vai perder o tempo, a batalha e a condução Mano, tá ligado, ela falou, não perca a postura Eu não tenho moral, eu tenho respeito na rua Então você tá ligado que você, meu camarada Não faz sinal de negativo, respeita na caminhada Não perca a postura, porque você não arruma Porque depois dessa batalha eu vou entortar sua coluna Tio, agora não segue, o papo dentro da dupla aqui é todo Perdeu na curva do S Perdeu na curva do S, mas você tá ligado que na sua casa você não deve ter espelho Você pode ter pra me acumular, eu faço isso porque eu amo Então rima até de joelho Então, rima de joelho, pro que eu faço aqui não vai fazer o apelo Já que hoje eu amasso cabeça de barbe Rima de joelho só vai vencer se for milagre Aê, sem maldade ele é moleque Quebrou minha coluna, fui pra cadeira de roda Só que mano, cê não entende, porque aqui cê não impede Mesmo cadeira de roda, mano, eu curto o rap Não, não precisa rascar Porque nessa ideia que agora eu vou te falar Cadeira de roda, rima é moderna Chale, chale, erva, picudo, só não move a própria perna Só não move a própria perna Mas cê tá ligado que o verso é de vagabundo Olha o tanto de gente fazendo a cultura Os vezes o que nós faz é o que vai mover o mundo E pra mim não tem problema, tá de cadeira de roda Pra mim é um problema se isso aí te incomoda Até porque eu rimo no proceder Aqui tem uma carreira negra, tem que correr mais do que você Aê, cê tá ligado, eu tenho uma inteligência Quando eu falei cadeira de roda, eu falei da referência Mas cê tá ligado, meu mano, não é travada E mesmo assim ainda tô dando minha cara a tapa Tudo bem, se a sua cara a tapa Porque a sua cara agora vai tentar piada Porque você aqui é o mundo alface Jesus me ligou, quando dá um tapa Eu viro a outra face Você vira outra face Por isso mesmo que você não é um sagaz Eu te dou um tapa e você virou a outra face Você tá acostumado a sempre querer apoiar mais Não, não, não apanha, mas eu aprendi a bater E hoje em dia a vítima é você Até porque eu estudei racionais E isso aqui só me o passe de homens reais Já decidiram? Já decidiram? Ajuda a nós, segue, ajuda a nós Muita atenção família, já decidiu? Barulho para Ariel e Ed Barulho para Riagem e Cafezito Para confirmar Ariel e Ed Riagem e Cafezito Riagem e Cafezito na vida